É, bati aqui num morrinho aqui, tá bom. Ui, não é que dá mesmo? Ai, carai. Oxi, não, 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 tenta fazer aí. Já, já fez. Eu já tentei fazer isso aí, tem uma parede invisível. É, dá não. Falta entalar aqui, mano. Se entalar, eu tô ferrado. Eu entalei aqui essa porra. Ah, é, eu entalei aí. Tem que bater no Daniel. Vou ter que dar F7 nessa merda. Não, 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 pera, eu vou bater. Olha, o que eu fiz com o bitrem? Eu tô vendo aí, aqui. Ah, agora eu fudeu de vez. Tô na câmera hoje, tá? Como é que eu vou tirar essa porra daqui? Cara, deixa eu soltar a carreira aqui, só bater no Daniel. Rapaz, tô cantando o pneu do caminhão, velho. Aí, fazendo burnout com o caminhão. Pega, não parece ninguém aqui, sério, mano. Mano, eu tô quase botando uma carreta do lado da outra aqui, velho. Ai, cara, eu vou nessa de frente. Não. Só parece que não tá batendo no azul. Não vai cair do Daniel, mano. Só pra desbugar. Ih, pagou o caminhão. Ué, não apaga não, miséria. Ih, o cara tá vindo aí. Nossa, tem que tirar minha carreta. Quem tá vindo aí? Quem tá vindo aí? Nossa, tem que tirar minha carreta. Vai, 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 sai, 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 sai. Dorme no reboque, 100%, foda-se. Ih. Adê, quem que tá vindo aí? É o carro de carro. Ah, é o BR. Ah, é o BR, é o BR, é o BR. Então, eu vou ter a buzina pra avisar que teve um acidente, entendeu? Entendeu?